Em primeiro lugar, as vacinas podem causar reações como a alergia. Geralmente, as vacinas são feitas de compostos como a proteína do ovo. E se a criança é alérgica a ovo, ela tem contraindicação de tomar diversas vacinas. Conhecer isso é importante para evitar que a criança tenha, existem algumas vacinas até adaptadas para quem é alérgico a ovo. Caso aconteça, a criança precisa ser levada ao hospital, vai tomar um antialérgico, dificilmente são reações gravíssimas. Segundo lugar, reações locais de inflamação. Algumas vacinas devem ter reações locais, como por exemplo a do BCG, que é quando a criança toma bem novinha. Ela vai causar uma reação de inflamação no braço, que faz parte do processo e o médico tem que ter orientado você, não precisa levar a criança ao hospital. Caso ela tome outro tipo de vacina e você não tenha sido orientado, começa a ficar vermelha a região, começa a criança a ter dor e às vezes a região fica aquecida. Nesse caso, precisa levar porque pode ser uma infecção secundária. Isso não tem nada a ver com a vacina em si. Isso geralmente é causado por uma bactéria que acaba pegando carona na agulha e entrando na pele da criança. Precisa de cuidados locais, principalmente se começar a fazer uma reação mais grave.